Música Bem pessoal, a gente está aqui na Demadam, que é a Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento aqui de Antonina, para falar sobre a exibição do documentário produzido aqui pela UFPR TV, Labirintos. A música contemporânea de Harry Kroll, que faz justamente um mergulho sobre a vida e obra do compositor, que também é diretor artístico da Orquestra Filarmônica aqui da UFPR. E nada melhor do que ouvir do próprio Harry em pessoa, Harry, boa tarde, as suas impressões sobre o filme. Bom, boa tarde, Gabriel, muito obrigado. Olha, foi para mim uma surpresa muito grata ver esse documentário. Participei dele, mas eu só vi o resultado final há pouco tempo. É realmente um trabalho de sensibilidade, uma homenagem que muito me comoveu. Pelos meus 60 anos, no ano passado, e ali há depoimentos de pessoas com quem eu convivi e venho convivendo, aqui em Curitiba, do meu meio familiar, também do meu círculo de amizades e profissional. E é um belo documento, realmente, sobre esse período que eu estou em Curitiba. Cheguei aqui na década de 90, em 1994, e o documentário é muito abrangente nesse aspecto. Então, realmente, eu fiquei muito satisfeito e muito lisonjeado com esta homenagem. Bem, lembrando, então, que a exibição do filme acontece agora, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, aqui na Demandã. Mas, logo, logo, ele também vai ser exibido no YouTube, nos canais oficiais da UFPR TV. Então, é isso, pessoal. Nos acompanhe nos canais oficiais da UFPR TV no YouTube, no Facebook e nas redes sociais, porque o Festival da Antonina só está começando. Então, aqui, Gabriel Snack de Antonina para a UFPR TV. A UFPR TV